Então é o item de número 1, que é o processo 48.500.4550.2016-69, que trata do resultado da audiência pública número 68 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação do cálculo do custo de capital a ser adicionado à receita anual permitida RAP das concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 2.783, de 2013, em consonância com o disposto na portaria nº 120, de 2016, emitida pelo Ministério de Minas e Energia. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos e informa que, para o item, há cinco pedidos de sustentação oral. Também tem uma apresentação técnica, não é? A medida provisória nº 5.79, de 2012, posteriormente convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, dispôs sobre a concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, redução dos encargos setoriais, motocicidade tarifária, entre outros. As portarias MME 579, de 30 de outubro de 2012, e MME MF 580, de 1º de novembro de 2012, estabeleceram, respectivamente, as receitas iniciais das instalações de transmissão elegíveis, a antecipação dos efeitos da prorrogação das concessões, bem como os valores de indenização de parte das instalações de transmissão, especialmente aquelas autorizadas após 2.000, denominada RBNI e barra RCDM. A medida provisória nº 5.79, de 2012, alterou o parágrafo 2º do artigo 15º da MP 579, de 2012, ambas convertidas na Lei nº 12.783, de 2013, a qual estabeleceu que, para as concessionárias que optaram pela prorrogação de suas concessões, seriam reconhecidos os valores relativos aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, no caso da IRBSE barra RPC. Em 13 de agosto de 2013, foi publicada a portaria MME 2007, que atribuiu à ANEL a realização de estudos para definição do valor novo de reposição dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000. Após a realização da audiência pública, a de nº 101, em 2013, foi publicada a resolução 5.89, de 10 de dezembro de 2013, que estabeleceu os critérios para o cálculo do valor novo de reposição das instalações de transmissão. A portaria MME 120, de 20 de abril de 2016, definiu que os valores referentes aos ativos previstos no artigo 15º, parágrafo 2º da Lei nº 12.783, de 2013, passariam a compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica e de outras providências sobre o cálculo tarifário. Em 16 de setembro de 2016, a SGT solicitou as bases de remuneração regulatórias das concessionárias de transmissão prorrogadas por meio do Memorando 3.3 de 2016 da SGT. O Memorando 5.2.7 de 2016 da Superintendência Financeira, de 30 de setembro de 2016, apresentou os resultados laudos de avaliação fiscalizados. A nota técnica 3.3.6 de 2016 da SGT, emitida em 6 de outubro de 2016, apresentou a proposta de regulamentação para o cálculo de RAP das concessionárias de transmissão nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, em consonância com a portaria MME 120, de 2016. Em 11 de outubro de 2016, a diretoria submeteu a nota técnica acima mencionada à audiência pública 68, no período de 14 de outubro de 2016 a 14 de novembro de 2016. A nota técnica 23 de 2017 da SGT, emitida em 16 de fevereiro de 2017, apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 68, é o relatório. Nós temos uma apresentação técnica. Bom dia, senhores diretores e demais presentes. Está desligado? Vou apresentar a proposta final da audiência pública 68, que tratou da incorporação à receita anual permitida, do custo de capital associado às instalações de transmissão existentes em maio de 2000, denominadas RBS e RPC, nos termos da portaria 120 do Ministério de Minas e Energia. Primeiro, um breve histórico. A MP 579, publicada em setembro de 2012, estabeleceu as condições de indenização e nessa MP não constava a indenização das instalações de transmissão, essas RBS e RPC, porque a MP estabeleceu que elas estariam 100% amortizadas. E aí não consta, mas em dezembro de 2012 foi editada uma segunda medida provisória, 591, que alterou a 579 e incluiu essas instalações para serem indenizadas também como as instalações de geração, por exemplo. O decreto 7805, de setembro de 2012, ele regulamentou a MP 579, essa MP em seguida foi convertida em janeiro de 2013 na lei 12783 e em agosto de 2013 saiu a portaria do Ministério de Minas e Energia, que delega à ANEL o cálculo do VNR, do valor novo de reposição associado a essas instalações, que é como se fosse o levantamento da base de ativos das transmissoras para serem indenizados. No mesmo ano, em dezembro de 2013, foi editada a resolução normativa 589, que estabelece as condições para a realização da avaliação dos ativos. E só em abril de 2016 é que é editada a portaria 120, que define as condições e prazos do pagamento dessas instalações que passariam a compor a base de maneração das transmissoras. Então, entre a primeira portaria, 267 de 13, que delega à ANEL o cálculo do VNR, e a segunda, que é a 120, que estabelece as condições e prazos do pagamento, se passou quase três anos. A P68, essa que estamos encaminhando a conclusão dela hoje, ela foi aberta em outubro de 2013, perdão, outubro de 2016, e ela regulamenta a portaria 120, e a partir de julho de 2017 vai se dar o início do pagamento dessa receita adicional das transmissoras, esse custo de capital. Quais são as diretrizes da portaria 120? O custo de capital referente às instalações RBS e RPC, ele será percebido pelas transmissoras a partir do processo tarifário de 2017, 1º de julho, junto com o processo tarifário normal de reajuste da receita de transmissão. Esses dois itens agora em seguida, eles tratam do período entre 2013 e 2017, que é o custo de capital não incorporado, porque essa receita, as transmissoras não receberam essa receita referente a uma base de remuneração que teria a data de 31 de dezembro de 2012. Então, esse custo de capital não incorporado entre janeiro de 2013 e junho de 2017, ele será atualizado pelo IPCA e remunerado pelo custo de capital próprio do segmento de transmissão. E, apurado dessa forma, ele será pago em oito anos, oito parcelas, a partir de 2017, 1º de julho, remunerado pelo WOC vigente, custo de capital de transmissão vigente. A base de remuneração residual em 2017, da definição dela em 31 de dezembro de 2012 até 2017, você tem que considerar a depreciação incorrida nesse período, ela continuará sendo depreciada até o final da vida útil regulatória e correspondente receita associada. Então, aqueles dois itens, primeiro, são referentes ao período de 2013 e 2017, é o que a gente chama de componente financeiro. E esse último item é o componente econômico, é o que vigorará a partir de 2017. Como é que calcula a receita em 2017? Ela é a base de remuneração líquida, vezes o WOC real, antes dos impostos, mais a base de remuneração bruta, vezes uma taxa de depreciação. Então, essa base de remuneração bruta, base regulatória, ela vem de laudos aprovados pela ANEL, que já, alguns processos, a maioria deles já está aprovado, e outros em vias de aprovação, até dependente de, em análise de recursos também. O cálculo do financeiro, ele tem, então, o período de acumulação, que é de 2013 até 2017, dessa receita de RBS e RPC associada, e se paga em oito anos. Aqui tem a tabela já com os valores, a gente não pode chamar que são valores finais, porque algumas dessas bases de remuneração dessas transmissoras ainda estão em discussão. Mas esses aqui são os valores desse componente financeiro, tem aí para todas as empresas que tiveram essa definição, e que totaliza um valor de R$ 35.217.280.103. Ainda sobre o cálculo do componente financeiro, esse valor que não foi incorporado entre janeiro de 2013 e o junho de 2017, ele foi calculado com os seguintes parâmetros. A atualização da base de remuneração, ela foi feita pelo IPCA até junho de 2017, tem um IPCA projetado ainda, que dá um valor acumulado de correção de 35,87%. A remuneração do capital próprio real líquido de impostos, ela é de 10,74 até junho de 2013, depois houve uma alteração do PRORET associado, e passou para 10,44 ao ano, após julho de 2013, o que leva a um valor acumulado de 33,66%, que tem que ser ainda multiplicado por aquele valor de 35,87 que está acima. E a anuidade, que é essas parcelas de oito anos, elas serão remuneradas pelo OC real, depois de impostos, de 6,64%, que é o que está disposto no PRORET, sujeito a alterações, caso haja no futuro. Então, essa tabela mostra quais são os resultados aí da audiência pública. Então, tem uma RAP associada ao componente financeiro, que é essa primeira, segunda coluna, depois do nome da concessionária, tem uma RAP associada ao componente econômico, que é a receita que vigora de julho para frente, tem aí também os valores por concessionária, e tem, no final, a RAP total, composta de um componente financeiro e um componente econômico, que dá, no total, um valor de R$ 10,807,725,071, que será incorporado à receita anual permitida das transmissoras, em geral, cujo cálculo, que depois será levado à receita anual permitida, e que haverá o cálculo da TUST associada, da tarifa de uso semitransmissão, também a partir de 1º de julho de 2017. Apaguei aqui o negócio. Bom, os efeitos. A gente, na verdade, vai mostrar o efeito, um efeito médio, não queria entrar em detalhes de efeito por... Passei duas? Ah, tá. Perdão. Então, é o efeito... Primeiro, essa lâmina, ela mostra o efeito para o segmento consumo, que é composto das distribuidoras e dos consumidores livres, ligados à rede básica. Então, aqui tem uma comparação do índice de atualização da transmissão, que é uma composição, uma média ponderada do IPCA e do IGPM, dependendo do contrato de cada transmissora, que é essa linha roxa, tendo como referência o cenário pré-medida provisória 579, que é o ciclo 2012-2013. Então, considerando que a tarifa, o índice de atualização da transmissão era 100 unidades, 100%, em 2012-2013, a aplicação desse IAT, que é o que reajusta a tarifa dos geradores que têm tarifa estabilizada, ele vai até no período 2016-2017, que é o vigente agora, ele teria uma variação de 133,6%. Ele seria 33,6% maior do que o valor em 2012-2013. A TUSTE média para o segmento consumo, ela, em 2012-2013, após a incorporação dos efeitos da medida provisória, ela caiu para 35% do que era em 2012-2013, antes da renovação de concessões, e permaneceu nesse patamar de 35, 38, 59, 42, 38. E agora, com a incorporação dessa base de remuneração das transmissoras, ela vai para 117% do valor 2012-2013, que ainda é um pouco menor do que o 133,6%. Para o segmento de geração, é mais ou menos a mesma comparação. Então, compara-se o IAT, a mesma da tabela anterior, do cenário pré-579 até 2016-2017, que é o ciclo atual com essa incorporação, com a TUSTE média associada ao segmento de geração, e aí dá esse resultado, que ainda agora, depois dessa incorporação, muito em função da estabilização da tarifa dos geradores, o segmento de geração, ele ainda percebe uma tarifa 90%, cerca de 10% menor do que percebia naquela oportunidade de 2012-2013. Para os consumidores na distribuição, a gente está estimando um efeito médio referentes unicamente a este item, ou ao impacto direto da tarifa de transmissão na tarifa dos consumidores, ou então o reflexo também do aumento da tarifa de transporte Itaipu, ou da energia das cotas de geradores que foram renovados. Então, o efeito conjugado médio para os consumidores que estão na distribuição é de 7,17%. Aí a gente tem uma lista com todas as distribuidoras, é um impacto médio, seria previsto, pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do tipo de distribuidor e o custo de transporte que ela paga. Então, depende da composição do custo da distribuidora e do subgrupo do consumidor, entre outros fatores. O impacto, temos aí uma simulação para quatro distribuidoras, não está citado qual é o nome dela, porque cada vez que a gente anuncia que tem um impacto, depois quando vai ter o reajuste, se pergunta, por que deu 5,5% e você tinha previsto que dava 5,45%. Aí tem uma comparação, então a gente prefere não citar qual é a distribuidora e nem qual é o impacto para ela, porque isso aqui está isolado em relação ao custo de transmissão. Outros fatores contribuem para a variação da tarifa, que são a CVA, custo de energia e outros fatores que devem ser levados em consideração que podem contribuir para mais ou para menos. Então, é o 7,17%. A distribuidora D4 ali tem um impacto para o consumidor do grupo B de 10,46%, a distribuidora 1 tem uma contribuição para o grupo B de 7,78%, o impacto, e esse impacto é um pouco maior à medida que o nível de tensão aumenta o subgrupo dos consumidores. Bom, eram essas as análises, a proposta final a ser encaminhada para a deliberação da diretoria. O voto do diretor Reive, ele vai endereçar a questão das contribuições e a gente prefere mostrar só o impacto e a análise das contribuições vai estar no voto. Muito obrigado. Obrigado, David. Muito boa apresentação. Convido o primeiro orador, o senhor Edivaldo de Alves Santana, representando a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Abraço. Bem, bom dia a todos. Pela primeira vez volto aqui nesta sala, depois de sair daqui em dezembro de 2013. Vi que a sala está mais bonita, bem arrumada, parece mais confortável. Isso é bom, acho que a diretoria merece. Aqui é o lugar nobre da diretoria da ANEL. Aqui eu passei, em alguns dias, mais de 12 horas. Começávamos às 9 horas da manhã, saímos às 10, 11 da noite. Faz parte, acho que é assim mesmo. Preferia, nesse caso, estar do outro lado do que estar desse lado, porque estou defendendo só um lado, é melhor defender o geral do que defender o particular. Especialmente quando isso envolve a MP579. Eu sou uma pessoa que não fico muito confortável em falar em coisas que tratam da MP579, e esse é um rescaldo dela ainda. O meu desconforto é porque lá atrás, quem me conhece sabe o quanto eu lutei contra, me expus publicamente contra, sempre defendendo o contrato de concessão. Transmissores, geradores e distribuidores, sobretudo transmissores e geradores. Mas fracassei, o resultado não foi o que eu queria, e agora a gente está tendo que correr atrás, a ANEL e todo mundo, os efeitos todo mundo sabe. Mas do meu ponto de vista, como eu não consegui o que eu queria, fracassei. Mas vamos ao que interessa. Realmente, a indenização, pelo que eu vi na nota técnica, que nós tivemos acesso a diminuir um pouco, não vai ser mais 65 bilhões, talvez 64 bilhões e alguma coisa, e a RAP cai de 11 bilhões, pelo que eu vi ali na apresentação do Davi, para 10 bilhões e 800 e alguma coisa. Então, a redução de 200 e poucos milhões. Mas reduz. Eu começo falando da ilegalidade. A MP579, o Davi mostrou o histórico, ela não tinha indenização para a base blindada, mas tinha para a RBNI. A justificativa, isso tem em uma das notas técnicas da ANEL, de 2012, eu não sei se é a 385 ou a 387, é o que eu grifei aí. Se eu excluir lá da nota, é uma subcláusula, da cláusula décima do contrato de concessão. Justificativa para ter indenização para a RBNI, e não para a RBC. Aliás, este é o único documento, até a MP ser aprovada, que cuida disso. E lá diz, olha, por interesse público, o poder concedente pode indenizar. O grife vermelho foi eu que fiz. O de negrito é da própria, na época, chamava SRE. Só que a SRE escreveu que, para indenizar, tem que tomar o serviço. Você tem que extinguir a concessão. Por isso que a cláusula está embaixo da cláusula de extinção da concessão. Aliás, quem olhar a lei 8987, que é a lei de concessões, aliás, as cláusulas são as mesmas da lei, só que lá é inciso, aí é subcláusula. Lá também só fala indenização quando a concessão é extinta. Portanto, do meu ponto de vista, até a indenização RBNI, do ponto de vista da lei de concessão, e principalmente do contrato de concessão, foi ilegal. Passei um... Bom, mas será que a 12783 saneou o problema? Do meu ponto de vista, não. Até piorou o problema. A própria lei, desde a original, tem lá o artigo 8º. O artigo 8º também trata lá. As concessões de geração, transmissão e distribuição que não foram prorrogadas, devem ser indenizadas. É assim que está na lei 8987. Está lá. E trata sempre dos ativos reversíveis. Aí veio o artigo 15, com o histórico que o Davi já falou, que diz, no capo que fala da parcela de investimentos vinculados a bens reversíveis. O paráculo I também fala em bens reversíveis. Quando chega no paráculo II, que é o tal, some a palavra bens reversíveis, passa direto para valor relativo, os ativos considerados não depreciados, aí depois não amortizados, etc., etc. Porque quando é bem reversíveis, só pode indenizar quando reverter. E só reverte quando a concessão é extinta, lá no final. E o contrato e a lei diz lá as diversas razões para extinguir uma concessão. Na lei não está, mas no contrato tem o interesse público, mas tem que reverter primeiro. Em outros detalhes, que aí já não é mais nem o tão importante. Apesar disso, esse artigo 15, ele diz que esses ativos lá, alguém deve regulamentar, de modo a atualizar. Está lá o paráculo III, que será atualizado. Eu fui atrás de justificativa para o tema atualizado virar atualização e remuneração. Eu não vou ler, mas tem um parecer da consultoria jurídica, do Ministério, que tem umas seis páginas, e lá em duas linhas e meia, diz, olha, vai ser remunerado, porque demorou muito tempo, etc, etc. Simplesmente isso. A ANEL até alertou para o meio do ofício, olha, tem que regulamentar, a CDA não tem orçamento para isso, como fazer? Aí tem outra jogada. Bom, como a CDA não prevê, aí, desse mesmo parecer, diz, como o Ministério é o poder concedente, então o poder concedente pode dizer que quem vai pagar é o consumidor. Olha, eu acho que como uma lei que está dizendo que quem paga é o poder concedente, está lá no parágrafo II, para alterar isso aí, tem que ter outra lei. Se o poder concedente puder tudo, aí ele pode até carimbar um ou outro, quem é que paga. Portanto, a meu ver, as irregularidades aumentaram com esse dispositivo. Aí vem a conclusão, a esse respeito. as identizações provocam um enorme desequilíbrio no contrato de concessão, aquele lá anterior. Eu fiz uma conta simples. Se pegar o valor pago de identização, que é os 13 bilhões da RBNI, com os 65 da RBSI, agora reduzi um pouco, e dividir pelo consumo do ciclo 2000-2001, só a tarifa de transmissão iria para 70 reais por megawatt-hora. 70 reais por megawatt-hora. É pegar o 78, calcular o valor anual para trás. Então, isso é um desequilíbrio que alguém deveria ter feito essa conta. Eu chamei, preferi chamar de absurdo regulatório. É uma irracionalidade, é o extremo. Ou seja, alguém deveria fazer uma análise do impacto disso. Aí tem umas contas simples, com os valores aí considerados. Daria para construir uma Belo Monte, uma Giral, uma Santo Antônio, com sistema de transmissão e duas transposições do Rio São Francisco. E ainda sobraria 4 bilhões e pouco. O laudo de Furnas, aqui eu começo já com uma correção. Isso aqui foi objeto de uma carta para a ANEL, e na carta a gente também questionava o tratamento da depreciação. Depois nós vimos um documento final, apesar de no relatório da ANEL, não está dito que corrigiu, mas quando se olha os números, a ANEL não acatou lá a taxa de depreciação que Furnas tinha calculado. Por exemplo, tinha ativo de 30 anos. Eram ativos de 30 anos e a taxa de depreciação, a depreciação acumulada estava a 45%. A ANEL corrigiu. Depois tem um caso de duas subestações, que é Iguaçu e Ibiúna, que tem valores assim absurdos por causa do critério do pioneirismo dos equipamentos. Então esse pioneirismo levou a ter transformador de R$ 556 milhões. Não existe esse transformador no mundo. Os últimos leilões da ANEL para a linha de Belo Monte, por exemplo, que é corrente contínua, o transformador mais caro de todos os leilões feitos pela ANEL não chega a R$ 100 milhões. Então eu acho que isso deveria ser avaliado. O índice de aproveitamento para Furnas, a gente só olhou Furnas, está quase tudo 100% aproveitamento dos terrenos. Em geral, a média é 50%, 60%. Se considerar esse valor médio, só isso dá uma diferença no índice de aproveitamento de R$ 200 milhões. Bom, para esse caso lá do pioneirismo, a nossa recomendação era de que se utilizasse o rigor que foi feito no caso da Coppel. Foi o mesmo técnico, por exemplo, mas lá foi extremamente rigoroso. Já para concluir, para não passar de tempo. A gente sabe que o sistema eletrobrás tem um enorme problema de custo. O argumento da portaria, quando saiu, acompanhei pelo jornal, era gerar uma estabilidade regulatória, porque os leilões não davam vazio. Concordamos com isso. Mas a ponte que foi utilizada não leva a isso, porque gera instabilidade, porque o princípio é de que o poder concedente pode tudo. Isso não é bom. Eu acho que a ANEL não pode lavar as mãos. Eu sei que a maior parte do problema está lá e não aqui, mas, inclusive, de conflito de interesse. Em reuniões que tivemos no Ministério, tivemos duas, lá ninguém tem a menor cerimônia de dizer, a gente falou, por que a RGR não entra para idenizar a resposta? Uma das reuniões com o ministro e toda a equipe. Se botar a RGR aí, a nossa distribuidora não tem nem como pagar o salário. Ah, e se alterar o custo de capital? Aí a Chesp precisa de tanto, a FUNA precisa de tanto. A gente acha isso bom, porque o cara é sincero, ele fala o real. Ah, pô, mas isso é conflito de interesse, poder conceder não está para regular para um e sim para todos. Parece até que dessas conversas, em alguns casos, ah, vocês estão certos, mas não tem mais o que fazer. Especialmente no Ministério a gente escuta isso. Puxa, se não tem mais o que fazer, será que o caminho é a justiça? Parece que nós estamos sendo induzidos a ir à justiça, que é o que não se quer. Essa sustentação oral ideal é um advogado fazer, mas nós sequer temos advogado contratado. Mas parece que o caminho que querem é esse. A portaria, portanto, ela não se sustenta, a IGR, como já disse, está sendo utilizada para tapar buraco da distribuidora. Eu acho que isso é um desvio de finalidade. Ela não existe para isso, mas isso está em portaria, está em lei, está em decreto. Não faz sentido impor aumentos de turismo médio de 220%. O Davi foi habilidoso, ele mostrou uma comparação com o 2012, mas tem que comparar com o que vai aumentar em relação ao que está. Então, a habilidade ali foi... Bom, isso faz parte. Se engana quem pensa que o efeito para a baixa tensão vai ser pequeno. E o que se pede é suspender a aprovação disso até que se discuta uma maneira mais racional de resolver o problema. Eu sou um dos que reconheço que as transmissoras lá atrás foram tungadas, mas não é com essa ponte que se resolve. Aí o presidente Fernando Henrique costumava chamar esse tipo de ponte de pinguela. Aqui eu acho que não é nem uma pinguela, porque seria uma pinguela muito cara, uma pinguela de ouro, de 65 bilhões. Não é, então. E outra coisa, uma indenização desse tipo, se vocês compararem um autógrafo que durou dois anos, faz com que o segundo melhor negócio seja uma transmissora bem administrada e o melhor negócio uma má administrada. Porque alguém vai dar uma receita que ninguém sabe de onde saiu. Muito obrigado. Convido o próximo morador, o senhor Tiago Bringente, que falará em nome da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI. Obrigado. Estão vindo? Em nome da PINI, eu agradeço a oportunidade de estar discutindo esses pontos aqui na P68 com vocês. O nosso ponto vai se concentrar mais na alocação desses custos da transmissão nas tarifas dos geradores. Lembrando um pouquinho aqui, a gente está tratando então das concessões de transmissão, aquelas que foram originadas da segregação das atividades de transmissão e geração, que parte delas é um contrato de concessão que consta ativos existentes anteriores a 2000 e ao longo do tempo foram autorizados alguns reforços e melhorias no âmbito desse contrato de concessão. como foi já bem pontuado o tratamento para as indenizações posteriores a 2000 já foram tratados no âmbito da 579 e agora estamos discutindo como é que vão ser as indenizações daqueles ativos anteriores a 2000. Sem entrar no mérito excelente e muito bem pontuado pelo doutor Edivaldo aqui da legalidade ou não dessas indenizações o fato é que sim temos algumas indenizações dos ativos anteriores a 2000 que vão ser incorporadas na tarifa estamos discutindo isso. E lembrando agora um pouquinho ainda mais do histórico com relação a essas indenizações a gente lembra a decisão a audiência pública 91 de 2012 que tratou da alocação de custos do sistema de transmissão nas tarifas naquele momento a diretoria colegiada da ANEL decidiu por não impostar riscos aos geradores além dos previsíveis e passivos de precificação naquele momento foi decidido por um estado da arte a forma como seria alocado os riscos nos geradores e ficou muito claro muito estabelecido esse estado da arte que seria definir para os geradores novos que teriam tustes estabilizadas livres de risco ou seja um valor único ao longo de toda a concessão onde qualquer diferença de divergência esse valor definido e o efetivamente calculado fosse alocado no consumo e para os outros geradores aqueles existentes que teriam uma tarifa calculada seriam alocados dois riscos seriam justos alocação de dois riscos o primeiro seria o natural da variação do custo de transmissão ou seja com expansão novas autorizações variações de produtividade e revisão dos contratos e o outro seria a oscilação natural do número da base pagante e além de determinar essa regra geral do qual seria a alocação de risco se tratou também especificamente do caso da alocação das indenizações naquele caso foi uma desoneração da RAP que levou a redução da RAP e consequentemente uma redução das tarifas naquele momento se discutiu que essas indenizações não seriam não seriam vistas pelos geradores por não fazer parte desses dois nenhum desses dois riscos que eu aloquei ou seja a indenização não é uma oscilação natural dos custos de transmissão e também não é muito menos uma variação na base pagante portanto seria um risco que não seria alocado aos geradores e naquele caso os benefícios da redução da RAP em decorrência das indenizações seriam alocados aos consumidores como consequência disso tem um gráfico que aqui eu tirei da nota técnica 3 3.6 no âmbito dessa audiência pública que mostra que nos 5 anos que após essa definição dessas regras os geradores pagaram em torno de 66 dois terços da tarifa foram arcados pelo da RAP total foram arcados pelos geradores e apenas um terço pelos consumidores por uma regra bem estabelecida então me parece que hoje agora a gente tem uma situação semelhante que é a indenização estamos tratando agora de indenizações e que um tratamento diferente do que foi dado no passado aqui não seria coerente e nem justo ou seja se os geradores não perceberam o bônus lá numa redução de RAP no passado também não deveria sentir o ônus nesse momento e apesar disso a gente vê na audiência pública 68 que apesar de ser minimizado muitas vezes o impacto nos geradores talvez o impacto maior não seja nem no próximo ciclo tarifário mas tem assim bastante impacto aos geradores eu cito aqui alguns por exemplo a TUS de G que teremos 115 geradores que serão diretamente afetados por esse aumento na base de remuneração das transmissoras temos a TUS das tarifas existentes que a partir do ciclo 2019-20 teremos blocos de geradores com TUS recalculada ou seja usinas que venceram lá leilões lá atrás pela 2007 tiveram 10 anos de tarifa congelada terão recálculo agora e também o grande bloco da resolução normativa 559 também será descongelada em 2023 e também pela proposta em tela a gente sentiria esse impacto do aumento da RAP devido às indenizações e um outro impacto também seria usinas novas que embora seja menos claro qual seria o impacto desse aumento de tarifa para os geradores que vendem leilão 100% vendendo 100% da sua energia em leilão regulado há também tem que lembrar que há também geradores que vendem parte da sua energia no mercado livre ou totalidade no mercado livre e esses geradores com uma tarifa maior perdem competitividade uma vez que esse mercado o mercado livre são preços de mercado não são tarifas não dá para repassar um aumento de custo então diante desses postos considerando que as transmissoras tem o direito a essa indenização fazendo a ressalva com o que o doutor Edivaldo pontuou se for considerada essas indenizações considerando também a decisão da ANEL onde o gerador deve se limitar o risco do gerador deve se limitar as variações naturais do custo de transmissão e na base de pagantes e consequentemente o tratamento específico foi dado para as indenizações no cálculo dessas tarifas e que a proposta dessa 68 vai de encontro a essas decisões anteriores da ANEL e que portanto imputam aos geradores um custo maior de transmissão a PINE vem solicitar que os valores a serem incorporados na RAP referente às indenizações não sejam considerados no cálculo da tarifa de uso de transmissão dos geradores é isso muito obrigado convido o próximo orador o senhor Mário Dias Miranda que representa a Associação Brasileira de Empresas Transmissoras de Energia Elétrica Abrat bom dia a todos presentes saúdo aos representantes das associações senhores diretores da ANEL a Abrat manifesta que todo o processo de ressarcimento às transmissoras seguiu o rito legal e regulatório vigente é de pleno conhecimento de todos que o estabelecido na lei número 12783 foi o de reduzir as tarifas dos agentes e consumidores temporalmente em desfavor das transmissoras e por diferimento lhes recuperar suas receitas dos ativos não depreciados e reconhecidos caso não houvesse esta lei os ativos não depreciados seriam indenizados de uma vez no encerramento da concessão em julho de 2015 são valores devidos a segurança jurídica reposiciona-se com a conclusão deste ato questionar a legitimidade do processo é ignorar a verdade dos fatos tendo em vista o direito líquido e certo de recuperar os investimentos realizados para a prestação de concessão de serviço público diversos pontos da proposta apresentada pela P68 2016 causaram divergências interpretativas da Brate comparada com a portarim MS 120 regulamentadora da lei no entanto a proposta de regramento busca corrigir ao menos em parte os efeitos e distorções provocados pela lei 12783 os laudos de avaliação foram elaborados por empresas credenciadas isentas seguindo normas e procedimentos pré-estabelecidos em resolução aprovada por todos os diretores presentes na reunião da ANEEL estes laudos de avaliação foram devidamente fiscalizados pela ANEEL que inclusive contratou serviços externos de avaliadoras credenciadas para periciar e comprovar os atos desde 2012 os ativos se encontram em serviço sem a devida remuneração fazendo com que as transmissoras atravessassem o deserto do fluxo de caixa deficitário durante cinco longos anos embora continuassem a prestar os serviços de transmissão de energia elétrica com a qualidade requerida todavia sem recursos financeiros sequer para investir no programa de obras de reforços e de melhorias que é uma obrigação contrató a externalidade devido aos efeitos do não pagamento dos ativos nominados RBC influenciou negativamente nos leilões de transmissão que afugentou os investidores no período 2013 e 2016 pela insegurança jurídica criada os que participaram exigiram maior taxa de retorno somente com este pagamento da RBC poderemos prever a retomada da participação futura de mais transmissores praticando a concorrência e aí sim em prol da necessária modicidade tarifária pelos próximos 30 anos muito obrigado senhor por fim convido o último orador o senhor Aldo Peçanha que representa a Enel Brasil SA Boa tarde senhores boa tarde a todos eu só queria trazer um ponto de reflexão dada recentemente num processo de reajuste tarifário a diretoria da agência acatou um pleito de uma distribuidora de antecipar um componente financeiro para cobrir essa elevação que terá nas tarifas em função do aumento do custo da transmissão uma decisão ao meu ver adequada uma vez que esse é um custo não gerenciável e que não faz sentido dado que é um valor conhecido já de antemão que a distribuidora carregasse esse caixa para receber só no próximo reajuste tarifário no entanto algumas distribuidoras já passaram pelos processos tarifários no final do ano passado e esse item não foi incluído no reajuste dessas distribuidoras então convém analisar dada a relevância e o tamanho desse tema o impacto que vai ter no caixa das distribuidoras estamos falando só de caixa mas é importante uma revisão tarifária extraordinária específica exclusiva só para esse para esse ponto considerando a relevância desse tema então só essa observação acho que isso deve ser analisado nesse processo muito obrigado obrigado tinha uma quinta sustentação houve desistência procuradoria procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria a audiência pública 68 de 2016 recebeu 78 contribuições de diversos agentes conforme descrito na tabela 1 a seguir as principais contribuições e análises sobre os hit plateados estão resumidas também a seguir as respostas detalhadas a cada uma das contribuições constam da nota técnica 23 de 2017 da SGT que foi elaborada em 17 de fevereiro de 2017 portanto a tabela 1 nós temos 17 contribuições aceitas 8 contribuições parcialmente aceitas e 53 contribuições não aceitas totalizando 78 as contribuições passaremos a analisar as contribuições a primeira delas é relativa a compensação de tributos a portaria MME 120 estabeleceu que os valores apurados na avaliação dos ativos da RBS e RPC irão compor a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão também que o resultado do custo de capital correspondente aos ativos em discussão dado pela soma da parcela de remuneração e depreciação será reconhecido a partir do processo tarifário de 2017 que ocorrerá em 1º de julho de 2017 grande parte das concessionárias de transmissão solicitou que fosse acrescido ao custo de capital decorrente da regulamentação da portaria um montante relativo à compensação tributária causada pela diferença entre a depreciação contábil e a regulatória o resultado da contribuição seria o estabelecimento de uma base de remuneração adicional definida como um componente tributário a premissa básica de argumentação das empresas é que o valor homologado às transmissoras é o mínimo e incontroverso e que seu recebimento se configura em um direito adquirido isso em 2012 assim os valores líquidos de base de remuneração homologados pela ANEL não caberia nenhuma dedução tornando necessária a quantificação das eventuais perdas mediante acréscimo de suas respectivas receitas adicionais inicialmente é importante ressaltar que a recomposição pleiteada claramente equipara o pagamento dos ativos ao mecanismo de indenização a lei 12.783 de 2013 remeteu a forma de pagamento dos ativos não depreciados a um regulamento e por esse motivo é premissa básica do presente cálculo que ao estabelecer que os valores dos ativos não depreciados seriam incluídos na base de remuneração das concessionárias a portaria 120 de 2016 definiu um tratamento coerente com o processo tarifário afastando portanto o caráter de indenização para esses ativos assim não procede o argumento de que o recebimento integral da base líquida sem quaisquer reduções se trata de direito adquirido já que essa não é a lógica do pagamento de uma receita ao longo da vida útil de um ativo a alegada diferença entre o contábil e o regulatório sempre existiu desde o início do contrato em 2001 até 2012 e nesse período a receita permaneceu blindada essa diferença ficou mais evidente a partir de 2007 com as alterações contábil além disso conforme explicitado na nota técnica 336 da SGT que abriu audiência pública há diversas diferenças entre o ambiente regulatório e o real com implicações positivas ou negativas a abordagem adotada na nota técnica foi de mostrar em termos gerais que existem diferenças que afetam os diversos segmentos de distribuição de transmissão e de geração não estando restrito ao caso da RBSR a argumentação apresentada pelas empresas de que o parágrafo primeiro do partigo primeiro da portaria 120 define que seria que seja observada a legislação societária que por isso caberia o ajuste pleiteado e não procede pois para a RBSRPC remeteu-se ao regime tarifário ordinário sem qualquer tratamento excepcional e desse modo o texto não é suficiente para extrapolar para a questão específica da diferença entre depreciação regulatória e a real trata-se portanto da questão conceitual que afeta igualmente qualquer segmento e no entendimento da SGT no qual concordo o pagamento de tributos sobre lucro já está refletido no cálculo regulatório desse modo a nota técnica 23 da SGT conclui que a esta contribuição não deve ser reconhecida também concordo uma vez que não há garantia de neutralidade tributária seja no cálculo tarifário em geral ou mesmo no caso específico da RBSR com relação ao cálculo de custo capital ou seja a formação da parcela de remuneração também a portaria 120 reconheceu o pagamento do custo capital correspondente aos ativos não depreciados no período de janeiro de 2013 a junho de 2017 pelo prazo de 8 anos especificamente para o cálculo da parcela de remuneração do custo capital a proposta foi submetida a AP aplicou o OCO vigente em cada ano adotando excepcionalmente uma proporcionalidade no ano 2013 observada a aprovação de um novo OCO em 9 de junho de 2013 em relação a esse item diversas contribuições solicita a utilização do custo capital próprio na formação do custo capital não incorporado entre 2013 e 2017 ou seja que a taxa associada ao custo de capital próprio fosse adotada na construção da receita a cada ano remunerando a base líquida das concessionárias a despeito do OCO trata-se no entanto de uma leitura equivocada do comando da portaria 120 2016 isso pois ao definir que os parâmetros para o cálculo da receita adicional serão aqueles definidos nas metodologias de revisão tarifária periódicas das receitas das concessionárias existentes aprovadas pela ANEL não restam dúvidas que a parcela de remuneração que formará o custo capital não incorporado isso no período de 2013 e 2017 deve ser definida a partir do OCO incluindo os expostos aprovados no submódulo 9.1 do PRORETE assim não há embasamento legal que fundamente o reconhecimento do pleito também concordo que não deve ser aceita a contribuição para adoção no período de 2013 e 2017 do OCO aprovado no segundo ciclo de revisão tarifária em 2009 que corresponde a 7.24% sob a alegação de que a taxa de 6.64% aprovada em meados de 2013 para o terceiro ciclo não se aplica a transmissora em questão a contribuição baseia-se no argumento de que se fosse pago a época devida desde janeiro de 2013 o valor não seria alcançado pelo OCO alterado é importante esclarecer que apesar de remeter a adoção de parâmetros definidos na metodologia de revisão tarifária a portaria não caracteriza o presente processo como aquele ordinário de revisão periódica em que a receita é fixa no ciclo tarifário no caso atualmente 5 anos o cálculo proposto portanto tem por objetivo reconstituir a receita devida e não paga as concessionárias de transmissão no caso ano a ano entre 2013 e 2017 e desse modo deve-se utilizar parâmetros vigentes na data de cada ano tarifário o que inclui a alteração ocorrida no OCO de 7,34% para 6,64% em 2013 foi aceita entretanto a contribuição das concessionárias que questiona a forma adotada para a tal proporcionalidade no ano 2013 há uma correção a ser feita já que o OCO de 6,64% bem como o custo de capital próprio de 10,44% somente foi adotado como parâmetro da metodologia da revisão tarifária a partir de 1º de julho de 2013 e não em 9 de junho de 2013 quando foi publicada a resolução normativa 553 de 2013 que aprovou o submódulo 9.1 do PRORETE os ajustes foram feitos e apresentados na nota técnica 23 da SGT finalmente merece destaque a contribuição que pleiteia a provisória da DOOC para a formação do custo de capital não incorporado entre 2013 e 2017 sob a alegação de que qualquer OOC definida antes da próxima revisão tarifária das transmissoras e com base em outra metodologia de revisão tarifária tem caráter provisório fundamentado no disposto do submódulo 9.7 do PRORETE em outras palavras pleiteiam que ao ser aprovado o novo OOC em virtude da metodologia de revisão tarifária a ocorrer em 2018 a sua aplicação seja retorativa desde o início da concessão no entanto o citado regulamento aplica-se apenas os investimentos autorizados o que não é o caso em discussão nesse momento o presente processo visa a definir uma receita associada a ativos específicos que já estavam em operação comercial em 31 de maio de 2000 e somente para as transmissoras alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17 da lei 9.74 portanto o disposto no submódulo 9.7 não se aplica ao cálculo decorrente da portaria 120 com relação a adoção de custo capital próprio e o OOC na remuneração considerando o período de 2013 a 2017 as empresas solicitam que seja adotada a taxa antes de imposto ou seja tanto custo capital próprio como o OOC isso para remunerar as parcelas de receita não incorporada entre 2013 e 2017 bem como para o seu pagamento nos oito anos seguintes como premissa alegam que a regulamentação vigente da ANEL determinaria que para segurar a remuneração adequada ao capital investido na concessão faz-se necessário realizar o acréscimo de tributos o qual consiste em dividir o custo de capital por denominador equivalente no caso 1-T sendo T a alíquota marginal de 34% sendo assim sempre que se aplicar o custo de capital este deveria considerar o grossap de tributos sobre essa contribuição é relevante ressaltar que os parágrafos terceiro e quarto da portaria 120 não especificam se a taxa é antes ou depois dos impostos ou seja trata-se de interpretação da portaria e nesse caso é entendimento da SGT também concordo que deve ser analisada qual alternativa conduz a resultados mais coerentes uma vez que não há qualquer garantia de recebimento de remuneração do custo de capital próprio líquido dos impostos ainda a alegação de que a regulamentação vigente da ANEL determinaria a adoção de taxa antes de imposto também não se aplica nesse caso uma vez que as normas que tratam de revisão tarifária das concessões estabelecem as regras apenas para a formação da receita premissa que foi respeitada no cálculo submetido à audiência pública adotando-se o óculos antes do imposto e no caso em questão no entanto diz respeito à remuneração da receita já formada que se constitui um financeiro positivo a ser recebido pelas transmissoras e nesse quesito o que se tem em regulamento da ANEL é a utilização da SELIC como taxa para atualização e remuneração dos índios financeiros no segmento de distribuição e não há precedente nesse sentido no segmento de transmissão um precedente análogo a este caso foi o deferimento da parcela B denominado de delta PB realizado com certa frequência no primeiro ciclo de revisões tarifárias da distribuidora naquela ocasião a parte diferida era recebida em parcelas durante o ciclo tarifário ou além do próprio ciclo sendo atualizada pelo GPM e remunerada pelo OEC real após imposto assim para fim de comparação considerando-se a inflação acumulada no período e o custo de capital próprio real a partir de 1º de julho de 2013 de 10,44% ao ano obtém-se uma taxa equivalente de 14,18% ao ano ou o acumulado no período de 81,60% já ao considerar o capital próprio real congraçado a partir de 1º de julho de 2013 de 15,82% ao ano obtém-se uma taxa equivalente de 17,91% ao ano ou o acumulado no período de 109,90% valor sensivelmente superior ao valor anterior uma segunda análise de respeito ao retorno obtido com as diversas alternativas possíveis para o pagamento dessa receita conforme consta na nota técnica 23 a alternativa com o pagamento de receitas adicionais a partir de julho de 2017 e que considera além do cálculo econômico a inclusão de componentes financeiros por 8 anos constituída a partir da taxa de custo de capital próprio real depois de imposto é o que mais se aproxima de uma alternativa hipotética em que não haveria deslocamento do início de pagamento em outras palavras o caso base é aquele em que a prorrogação das concessões teria ocorrido com a imediata definição da nova receita anual que seria paga desde 2013 a partir da base de remuneração fiscalizada e homologada pela NEO a conclusão da SGT no presente caso é que a adoção de remuneração pelo custo de capital próprio real antes de imposto resultaria um retorno muito superior à condição original que se planeja simular o que não é objetivo da portaria 120 ou da regulamentação proposta pela ANEL os resultados obtidos para taxa depois de imposto são mais adequados e por isso a contribuição não deve ser reconhecida no entanto é fundamental é de fundamental importância ressaltar que em caso de alteração do OC nos próximos 8 anos período em que será devido o pagamento do financeiro constituído entre 2013 e 2017 a RAP deve ser recalculada observando-se o saldo não amortizado também com relação aos descontos aplicáveis sobre a receita adicional outras contribuições relevantes dizem respeito a eventuais reduções sobre o valor líquido do valor homologado na base da remuneração regulatória resumem-se basicamente a dois pontos o primeiro é a pertinência da cobrança da parcela variável e o segundo é o recálculo do financeiro constituído em 2013 e 2017 devido a baixa de ativos novamente retoma-se a discussão acerca do mecanismo escolhido pelo poder concedente para o pagamento desse ativo como já mencionado ao definir a sua inclusão na base da remuneração definido-se pela coerência com o processo tarifário já regulamentado pela ANEL portanto sobre a receita adicional adivina da regulamentação da portaria cabe a aplicação de IPV ou demais penalidades assim como é devido a apuração de eventuais baixas ocorridas nesse período pois assim está tratado na resolução normativa 729 de 2016 e também no submodo 9.1 do PROVET adicionalmente o momento mais adequado para que se revise para que se revisite o laudo de avaliação dos ativos é a revisão tarifária periódica de 2018 onde ocorrerá ampla discussão acerca da base das transmissoras pela inclusão da base incremental dos ativos entre outros tornando possível a avaliação das baixas ocorridas no período assim considerando que se trata de cálculo provisório exclusivamente em virtude da alteração das baixas anuais dos ativos entre 2013 e 2017 o componente financeiro apresentado deverá ser recalculado e suas diferenças ajustadas na própria revisão isso em 2018 e com relação ao rateio da RAP dentre as diversas contribuições recebidas as concessionárias de transmissões questionam o rateio da receita para fim de alocação da RAP por unidade modular esse passo é necessário pois o cálculo da TUST bem como a cobrança de IPV requer valores por módulo assim receita decorrente da portaria 120 deve ser rateada de forma proporcional ao valor novo de reposição de cada módulo da base excluídos aqueles ativos totalmente depreciados o valor novo de reposição será encontrado a partir do banco de preços referenciados da ANEL cabe destacar que a principal questão trazida pelas concessionárias está fundamentada na cobrança da IPV sobre esses ativos o regime de remuneração adotado atualmente que prevê o pagamento das instalações mediante sua disponibilização ao sistema exige uma criteriosa medição da qualidade do serviço o que é obtido mediante a cobrança de IPV sobre as receitas e para tanto faz necessário assegurar a aplicação das regras de forma uniforme ao longo da vida útil do ativo deste modo a alegação de que o rateio da RAP pelo valor novo de reposição pode distorcer o valor do ativo é fortemente questionável a principal contribuição nesse tema solicita o rateio pelo valor depreciado no entanto entendo que este não resultaria em um adequado incentivo à cobrança da parcela variável visto que os ativos poucos depreciados cujo rateio implicaria nas maiores receitas são aqueles que tendem a apresentar menores taxas de falha enquanto que aqueles mais depreciados ou seja mais antigos teriam uma receita associada muito baixa resultando em ínfimo valor de IPV quando sabe-se que a probabilidade de falha é muito superior nessas instalações isso acabaria por neutralizar o mecanismo de incentivo à qualidade tornando inconsistente o regime de remuneração adotado do segmento de transmissão e o mecanismo regulatório estabelecido para a PV novamente ao consumidor que importa é o serviço disponibilizado independente da depreciação do ativo portanto proponho que se mantenha a opção submetida na audiência pública com a ação atuste associada ao segmento de geração foram recebidas as contribuições da ABAP da CPFL Energia da Abrace e também da APINE a APINE ela mandou uma correspondência mesmo fora do prazo mas nós solicitamos que a área técnica fizesse uma avaliação e em relação a diversos temas a estabilidade tarifária do segmento de geração usuários que seriam afetados pela portaria 120 e desestabilização das centrais de geração denominadas cotistas entre outros a ABAP a APINE e a CPFL Energia seria se manifestar no sentido da manutenção da estabilidade tarifária do segmento de geração o que imputaria os custos decorrentes da portaria 120 somente ao segmento de consumo entende a ABAP que não seria possível ao gerador de repassar os custos de transportes decorrentes das indenizações aos contratos já afirmados além de gerar distorções entre o contrato de curto e longo prazo a CPFL Energia entende que o segmento geração não deve participar do pagamento da indenização mantendo a coerência de estabilidade frente a variações extraordinárias inesperadas dos parâmetros de cálculo da TUST já a APINE destaca que no cálculo extraordinário da TUST a época da prorrogação das concessões a parcela de redução da RAP relacionada à indenização dos ativos foi alocada exclusivamente ao segmento do consumo e no entanto de acordo com a proposta da ANEL submetida na audiência pública o custo relativo aos ativos não depreciados estaria retornando à base tarifária a partir do ciclo 2017-2018 sem discriminação de usuários novamente retoma-se a discussão de que a regulamentação da portaria 120 não se trata de indenização dos ativos não depreciados ou seja ao definir pelo tratamento tarifário ordinário já regulamentado pela ANEL os referidos ativos passam a compor o custo do sistema de transmissão cuja variação deve ser suportada por todos os usuários sem discriminação no entanto entendo que os geradores que possuem tarifas estabilizadas somente devem perceber o impacto decorrente da portaria 120 a partir do momento previsto para o recalculo das suas TUS conforme definido nas resoluções normativas 267 e 559 ou seja já era a condição conhecida do segmento de geração que haveria recalculo de suas tarifas em determinado momento e isso não foi alterado pela publicação da portaria 120 e nesse contexto cumpre destacar que o princípio da estabilização tarifária é sinalizar sobre certas condições e por tempo definido a situação dos parâmetros de cálculos no caso receita configuração de rede parâmetros elétricos potências contratadas etc e para os novos geradores a TUS será calculada considerando este novo patamar de receita visto que dessa forma esse custo pode ser refletido nos novos contratos de energia adicionalmente permanece válida a proposta submetida da audiência pública 68 de que não há motivação para afastar o risco da volatilidade tarifária por meio da estabilização para os geradores cotistas cujo fornecimento se destina exclusivamente ao ACR visto que há mecanismo de repasse desses custos aos valores das cotas de garantia física de energia por fim no sentido contrário às contribuições anteriores a ABRACE defende uma maior participação dos geradores no rateio dos custos decorrentes da portaria 120 e para tanto apoia a proposta colocada em audiência pública de imputar custos aos novos geradores e geradores cotistas no entanto também sugere a revisão da resolução 559 de 2013 quanto aos prazos de estabilização e solicita que os geradores cotistas que não vendem exclusivamente para o ACR no caso corresponde a 70% para o ambiente regular e 30% para o LIFE também tem suas tarifas de uso recalculadas a cada ciclo quanto ao pleito informo que os prazos de estabilização tarifária para os geradores foram amplamente discutidos na audiência pública 040 isso lá em 2013 que resultou na resolução 559 em síntese buscou-se à época atrelar a avaliação dos custos de transmissão aos prazos dos contratos de energia dos geradores quanto à proposta de inclusão na desestabilização tarifária os geradores cotistas cujo fornecimento não se destina exclusivamente ao ACR de modo que esses assumiram também os riscos da avaliação de sinal locacional entendo que tal mecanismo não pode ser adotado pois encorreria numa falta de isonomia entre os geradores como somente a parcela associada às cotas do ACR é neutra repassada ao valor das cotas o gerador assumiria um risco no repasso dos custos à parcela de comercialização no ACR com relação aos custos entre custo de transmissão e cobertura tarifária as contribuições em relação a esse tema são divididas basicamente em dois pontos principais por um lado as concessionárias de transmissão contribuíram no sentido de que não haja qualquer adeamento no pagamento da RAP inclusive em relação aos módulos associados às DIT por outro lado as concessionárias distribuição pretendo que o pagamento da rede básica seja concatenado aos seus processos tarifários e quando couber que seja incorporada a sua receita de forma antecipada a cobertura tarifária para garantir o pagamento desses novos custos sabe-se que é muito significativo o impacto tarifário esperado da regulamentação da portaria 120 assim propõe-se um tratamento alternativo para o pagamento dos encargos de uso da rede básica e fronteira sem que ocorram perdas para as transmissoras dentro do ciclo tarifário bem como para evitar o desequilíbrio das concessionárias de distribuição causadas pelos casamentos entre a cobertura e o custo para os processos tarifários que ocorrem no primeiro semestre de 2017 propõe-se para as distribuidoras que não prorrogaram as suas concessões ou não assinaram o termo aditivo ao contrato de concessão nos termos de espaço 2.194-2016 que seja dado o mesmo tratamento daquela distribuidora sob a égide do novo contrato qual seja será feita a previsão de custos com rede básica e fronteira bem como dos custos associados ao transporte e ao uso do sistema de transmissão da usina de Itaipu para a distribuidora cotista observe que se trata de condição excepcional e exclusiva para o ano 2017 nenhum tratamento é necessário para a distribuidora cujos processos ocorrem em 1º de julho de 2017 a 15 de agosto de 2017 já que é possível afirmar que estas estão concatenadas à cobrança do novo ciclo tarifário do segmento de transmissão no entanto para distribuidoras cujos processos de tarifário ocorrem entre 16 de agosto de 2017 e 31 de dezembro de 2017 deverão ser calculadas duas tuxtes a vigorarem em período distinto a primeira vigorará entre 1º de julho de 2017 e o mês do processo de tarifário de cada distribuidora onde serão aplicadas as tarifas decorrentes do processo de ajuste ordinário da RAP sem os efeitos da receita definida da portaria 120 e a outra opção seria entre o mês subsequente a data do processo tarifário de 30 de de 2018 serão aplicadas as tarifas considerando os efeitos das receitas adicionais adicionadas do déficit de arrecadação adivindo da aplicação das tarifas consideradas no item anterior quanto a cobrança dos valores relativos às dites de uso exclusivo permanece o entendimento de que estes deverão ser concatenados aos processos tarifários das concessionárias de distribuição tal qual é feito atualmente com os demais encargos de conexão ressalto que esse tema é atualmente objeto de discussão no submodo 9.3 do PRORET por meio da audiência pública 82 de 2016 assim que qualquer alteração decorrente da audiência pública será incorporada a efetiva cobrança de desencargo das conexões associadas às dites com relação a outras contribuições é importante destacar as contribuições encaminhadas pela abraça de forma geral a associação questiona a forma escolhida pelo poder concedente para pagamentos ativos além da adoção de alguns parâmetros e regras do cálculo tarifário proposto na audiência pública 68 a primeira delas ressalta que a portaria MMS 120 apenas estabelece diretrizes para o cálculo da componente da RAP a ser incluída a título de pagamento de indenização devendo a ANEL na regulamentação deste ato observar toda a alteração do modelo setorial promovida pela medida provisória 579 confirmada posteriormente pela lei 12.783 de 2013 segundo solicita a redefinição dos ativos passivos de indenização de maneira a considerar a amortização alcançada no período em que as concessões de transmissão foram porrogadas nos termos da lei 9.074 de 2005 e terceiro chama a atenção para o fato que os cálculos realizados pela ANEL conduzem a patamar de receita superior àqueles que seria verificado caso não houvesse antecipação do termo final de concessão contrariando dessa forma o propósito da lei 12.7283 em resumo os dois primeiros itens pleitem que seja considerado no cálculo a amortização dos investimentos observados da vigência do contrato de concessão entre 2000 e 2015 no entanto não compete a ANEL a alteração dos dispositivos legais vigentes uma vez que a lei não facultou a agência a forma de pagamentos ativos o comando legal é claro no sentido de que se quantificar o valor dos ativos não depreciados e nesse sentido não é possível incluir nesse cálculo eventuais valores amortizados entre 2000 e 2015 entendo que a obrigação da ANEL o respeito à legislação aplicável portanto apresenta contribuição fora do escopo da audiência pública 68 e portanto não pode ser reconhecida o mesmo entendimento vale para as contribuições que solicitaram a alteração do patamar do OQ adotado pela exclusão de prêmio de risco por exemplo ou alteração da base de cálculo sobre o qual incidiria a remuneração do custo de capital não incorporado e no caso a abraça solicita que não seja considerada a remuneração pelo custo de capital próprio sobre a parcela de apreciação que acompanha a receita para ambas a portaria 120 é clara quanto a aplicação dos parâmetros vigentes o que impede o reconhecimento dos pleitos há também o questionamento do item 3 da contribuição de uma alegada discrepância entre os valores calculados para o custo de capital próprio no incorporado em 2013 e 2017 e as receitas que teriam deixado de serem pagas às concessionárias quando da prorrogação dos contratos em relação a esse item ressalto que a contribuição apresentada pela Brás carece de atenção quanto a referência dos preços das parcelas de receitas utilizadas na comparação os custos de capital apresentados na nota técnica 336 de 2016 da SGT representados pela soma da remuneração e depreciação associados aos ativos já estão referenciados à data base de junho de 2017 enquanto que a alegada receita que teria deixado de ser paga às transmissoras referencia a data de julho de 2014 conforme os próprios cálculos da Brás apresentados na contribuição e desse modo ao considerá-las na mesma referência de preço nota-se que estão em patamar equivalente e portanto não se observou o equívoco apresentado por fim destaca-se a contribuição que pleiteia a alteração da referência temporal a ser adotada para a correção dos valores de indenização não só em razão da demora das concessionárias de transmissão na apresentação dos laudos de avaliação de ativos mas sobretudo por força da lei 12.783 que veda a inclusão da parcela indenizatória da RAP enquanto a empresa não apresentar as informações necessárias ao cálculo das indenizações de modo a esclarecer os fatos que levaram a proposta submetida à AP entende-se necessário um breve levantamento dos dispositivos legais que dispõem sobre a matéria e o primeiro caso é a lei 12.783 essa definiu no seu parágrafo segundo do artigo décimo quinto que fica o poder concedente autorizado a pagar na forma de regulamento para as concessionárias que optarem pela prorrogação prevista nesta lei nas concessões de transmissão de energia elétrica alcançada pelo parágrafo quinto do artigo 17 da lei de 1974 de 1995 o valor relativo relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000 registrado pela concessionária e reconhecidos pela ANEL em 13 de agosto de 2013 foi publicada a portaria 267 que atribuiu ao ANEL a realização dos estudos para definição do valor novo de reposição relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000 a forma em que se daria o pagamento também seria definido pelo ministério de energia conforme artigo 2 desta portaria a resolução 589 de 10 de dezembro de 2013 tinha por objetivo estabelecer o VNR dos ativos observados dispostos da portaria 267 de 2013 no entanto naquele momento faltava ainda a definição das diretrizes complementares por fim em 20 de abril de 2016 foi publicada a portaria 120 que estabeleceu a forma e prazo de pagamento dos valores tratados nos dispositivos acima mencionados definindo a inclusão da base líquida homologada pela NEO e a base de remuneração regulatória das concessionárias de transmissão é certo que houve atrasos na entrega dos laudos mesmo após firmados cronogramas iniciais que eram exigentes da resolução 589 entretanto apenas com a publicação da portaria 120 em abril de 2016 foram definidos todos os dispositivos necessários para a reglamentação dessa matéria a portaria estabeleceu inclusive a data de julho de 2017 para o início do pagamento dessas receitas adicionais desse modo entendo que não cabe qualquer ajuste na atualização monetária proposta na audiência pública 68 visto que não poderia ANEL antecipar qualquer cálculo para pagamento dos ativos aqui discutido se a decisão quanto a valores forma e prazo foi atribuída ao regulamento do poder concedente a regulamentação disposta na portaria MME 120 baseia-se essencialmente na inclusão do valor não depreciado dos ativos da RBSR e a EPC a base da mineração das concessões de transmissão cujos contratos foram prorrogados nos termos da lei 12.783 de 2013 e o cálculo consiste em duas etapas uma componente econômica e outra financeira o cálculo do custo capital não incorporado entre janeiro de 2013 e 2017 esse item reproduz a receita anual que não foi paga a concessionária desde a prorrogação dos contratos e que foi calculada com base nos parâmetros vigentes de cada ano e desse modo o componente financeiro foi formado pela soma das parcelas de receitas não paga até junho de 2017 remunerando-as para cada ano pelo custo capital próprio real depois de imposto o que totaliza em valores preliminares de 35.12 bilhões a seguir calculou-se uma receita anual pois o pagamento desse financeiro ocorrerá no prazo de 8 anos a taxa de remuneração para este passo foi o óculos depois de imposto em relação ao cálculo da receita econômica que vai vigorar a partir de julho de 2017 a base de remuneração líquida apurada em julho de 2017 totaliza valores preliminares 19.2 bilhões essa base foi atualizada para o cálculo de uma receita anual que deverá vigorar pela vida útil remanescente desses ativos ressaltam-se que essa base está sujeita a regras aprovadas para revisões periódicas a partir de 2018 assim o valor para eliminar total da remuneração calculada conforme disposto na portaria MM 120 corresponde a 54,4 bilhões que é o somatório da componente econômica com a financeira a tabela 2 a seguir apresenta os resultados encontrados para cada concessionária para o custo capital total apurado do período de 2013 a 2017 a anuidade correspondente que será incluída nos próximos 8 anos e finalmente as receitas econômicas estimadas para o ciclo de 2017 a 2018 a preço de 1º de junho de 2017 e também os valores incorporam todas as alterações decorrentes da análise de contribuições recebidas no âmbito da AP então nós temos na primeira coluna as concessionárias a segunda o custo capital total do período de 2013 a 2017 uma terceira é uma AP referente ao período de 2013 a 2017 e também a AP referente ao ciclo de 2017 a 2018 o total do primeiro custo capital corresponde a 35,2 bi a AP total do período de 2013 a 2017 a 5,8 bi e a AP do ciclo de 2017 a 2018 a 4,9 bi os valores calculados serão acrescidos os encargos setoriais e o bar atributos incidentes na receita quando couber dentro do exposto que consta no processo 48.500 004550 barra 2016 dígito 69 voto pela aprovação de resolução normativa para definição dos procedimentos e critérios a ser utilizados no cálculo do custo capital a ser adicionado a receita anual permitida de cada concessionário de transmissão abrangida pela lei 12.783 de 2013 em consonância com a portaria a MME número 120 barra 2016 é o voto em discussão bem aqui eu acho que o voto foi bem exaustivo parabéns ao relator e à equipe que trabalhou no processo eu acho que queria também saudar todos os presentes em especial dois ex-diretores doutor Edval doutor Eduardo L enquanto aqui na plateia doutor Edval que eu acho que a sua avaliação talvez não esteja muito adequada que você prefere estar desse lado entendeu mas aí começando pelos comentários que fez o representante da abraço doutor Edval é claro que ele mesmo reconhece que boa parte das questões que ele formula diz respeito ao que está fora da competência da ANEL quer dizer a questão das escolhas que foram feitas lá nas medidas provisórias foi convertida na lei nas portarias do ministério que a lei conferiu lá algumas competências realmente não temos como atuar nesse campo o que a ANEL disciplina é dentro do que foi a primeira portaria do ministério estabelecendo a questão do critério de apuração dos valores dos laudos que a ANEL regulamentou lá naquela oportunidade agora a 120 de fazer esse o acerto de conta e a forma de incluir esse valor na base tarifária é claro que eu concordo inclusive com o comentário que foi feito tanto pela Abrat como pela Brass que eu acho que essa questão pela demora que teve na solução disso acabou potencializando muito esse esse efeito isso certamente enfim o poder concedente deve ter lá tido seus motivos mas eu particularmente concordo que essa demora não é bem-vinda ele certamente potencializa de maneira importante além da insegurança da instabilidade que sinaliza e de fato até a questão do leilão que foi comentado a gente percebeu isso que algumas empresas perderam assim essa condição de participar dos próprios leilões bem então certamente doutor Edvaldo nós vamos encaminhar esse material que foi recolhido da audiência pública para o poder concedente dado que muitas questões desrespeito algumas considerações lá dos atos praticados por eles nós não podemos aqui enfim não temos muito o que fazer bem outra questão que foi colocada a questão dos laudos é claro que os laudos como foi dito ele seguiu lá uma regulamentação que foi estabelecida à época foi feito por uma empresa credenciada a NEO fez lá a fiscalização e validou e já aprovou o valor que seria passível dessa incorporação na base tarifária de um conjunto de empresas tem alguma coisa independente que o nosso compromisso é ainda antes de julho concluir todo esse processo para que quando for praticar o regulamento vai ser julho já tem todos os laudos validados pela NEO é claro que na época oportuna não me consta que tenha tido recurso a não ser no caso da CETEP com certeza tem independente mas nós vamos julgar nesse período daqueles valores que foram aprovados mas nós evidentemente não temos compromisso com o erro se for apontar de fato algum erro e for nos apontado que ao fazer o processo se cometeu uma imperfeição na apuração do valor é evidente que nós podemos reavaliar mas assim tem que ser uma questão assim mais objetiva de um erro bem eu acho que o que foi comentado pelo representante da NEO que eu acho que o relatório já endereçou bem o que está os processos tarifários do ano de 2017 e eu concordo com isso porque senão criaria um descompasso no equilíbrio da própria distribuidora eu acho que nós já praticamos para uma empresa que já deliberamos o processo e eu acho que o que propõe aqui resolve evidentemente o que passou como foi comentado em 2016 não é o caso aqui de tratar já foi realizado o processo a possibilidade como foi alegado de uma revisão telefone extraordinária a revisão telefone extraordinária tem o seu rito próprio se a empresa entender que tem um desequilíbrio que justifica e tem um fato que motiva a revisão é prerrogativa da empresa pedir nós vamos analisar cada caso não vejo aqui como uma questão a ser tratada no regulamento estamos aqui discutindo aí doutor Reveu eu fiquei com uma com uma dúvida pelo menos aqui no item 36 do voto eu só não queria deixar de esclarecer esse ponto que pode ser que eu não tenha entendido ou tenha dado uma mensagem equivocada aí se a área também puder ajudar aí que diz lá no item 36 no entanto é de fundamental importância ressaltar que em caso de alteração do OC nos próximos oito anos que está falando daquele período que vai repassar aquele financeiro que acumulou até a presente data até julho período em que será devido o pagamento do financeiro resultando de 2013 a 2017 a RAP deverá ser recalculada observando-se o saldo não amortizado eu não entendi aqui o que quer dizer que a RAP será recalculada será remunerado o saldo então o termo recalculada talvez não esteja bem pregado porque é isso que eu fiquei preocupado mudar lá não vou recalcular eu vou apenas atualizar remunerar dali para frente com o novo WOC talvez valha a pena se você concorda só clarear porque eu fiquei exatamente porque da forma como está sugere que seria feito um recalco mas não é intenção mesmo bem então era isso observações a fazer primeiro eu concordo com as preocupações que foram apresentadas aqui nas sustentações o salário primeiro de quem vai pagar a conta e segundo de quem vai receber evidentemente quem vai pagar gostaria de pagar menos e quem vai receber gostaria de receber mais nós também temos essa preocupação até porque nós estamos simplesmente cumprindo as determinações legais seja da lei seja da portaria 120 e para a ANEL não restou mais nenhuma alternativa simplesmente ao interpretar fazer a aplicação do que foi estabelecido mas a preocupação é grande porque nós estamos falando de um volume considerável de recursos o valor total calculado ultimamente representa da ordem 54.4 bilhões considerando a receita econômica que corresponde a 19.8 2 bilhões e a receita financeira 35.2 bilhões portanto estamos falando aí de um valor considerável que certamente terá um impacto muito forte muito grande na tarifa preocupação da ANEL no sentido de assegurar que a tarifa é evidente corresponda ao valor adequado da prestação de serviço mas tudo isso leva a um desconforto de um aumento tarifário considerável evidentemente que nós não colocamos no voto mas eu gostaria de fazer uma reflexão aproveitar esse momento aqui com os demais diretores acho que poderia existir alternativas que não foram colocadas na portaria 120 com relação a receita econômica 19.2 eu não tenho dúvida nenhuma que aquela aplicação como foi proposto ela é a mais adequada agora eu tenho dúvidas com relação a receita financeira que corresponde a 35.2 bilhões porque é que eu tenho dúvida eu tenho dúvida porque isso era para ter sido pago em 2013 evidentemente não foi pago e aí as razões nós sabemos porque é que não foi pago mas o fato de não ter sido pago naquela época imputou hoje nós estamos vendo um valor considerável para o consumidor perceba que o consumidor não teve nenhuma gestão na decisão de pagar ou não pagar e hoje ele está assumindo esse custo que corresponde a 35.2 bilhões de reais que vai ter uma parcela considerável no aumento da tarifa de transmissão uma reflexão que eu faria e aí é uma reflexão que nós gostaríamos de levar para o poder concedente era no sentido de que será que essa receita que nós estamos aí dando parcelamento aí de oito anos ela não poderia entrar como crédito para as transmissoras via empréstimo e aí eu estou citando aqui BNDES que seria um pagamento à vista um pagamento à vista via crédito ao BNDES crédito esse para ser aplicado nos leilões de transmissão consequentemente um recurso já que as transmissoras já teriam esse recurso para participar do leilão de transmissão e o fato de ser paga à vista certamente teria uma redução de 35 é preciso descontar esse valor de pagamento a crédito pagamento à vista e aí sim uma vez sendo disponibilizado esse crédito via um banco de fomento no caso específico aqui o BNDES evidentemente com a porta do tesouro nós daríamos a partir daí um wave de cinco anos para o estou falando com cinco anos mas tem que ser analisado cinco anos para o consumidor pagar isso em oito anos e no primeiro momento eu poderia até considerar taxa de juros zero porque taxa de juros zero é porque o consumidor em determinado momento nós estamos vivendo agora no Rio de Janeiro na discussão fiscal com o Rio de Janeiro se por acaso o Rio concordar com aquela redução de custo o governo abre mão dos juros então você veja que em situações específicas e críticas é possível chegar nesse ponto mas se por acaso a taxa de juros não for zero que seja juros de BNDES que não são juros financiados portanto acho que se pudéssemos ter uma alternativa que fosse assegurado o cumprimento ao pagamento devido às transmissoras mas ao mesmo tempo nós tivéssemos a competência e a criatividade suficiente para atenuar o impacto nesse momento no consumidor nós estaríamos nesse primeiro momento a partir de julho de 2017 pagando efetivamente 19,2 bilhões na tarifa mas só a partir de cinco anos é que nós estaríamos o consumidor estaria recompondo esse valor que eu considero relativamente elevado de 35,2 bilhões valor esse que o consumidor não teve nenhuma gestão dele ele simplesmente não foi pago no momento de vida e consequentemente a conta está chegando nesse momento é mais uma reflexão eu não tive não quis colocar no voto até porque o voto isso aqui contraria o estabelecido na portaria 120 e nós não podemos evidentemente descumprir o que está estabelecido nem na lei na eleição mas é importante que haja uma reflexão é só essa alternativa ou não existe outra alternativa sempre no sentido de tentar colocar o mínimo de impacto no consumidor e assegurando que realmente os pagamentos devidos serão realizados eu acho que essa reflexão que o EVE faz inclusive eu queria aqui também pontuar uma outra questão assim que nesse caso nós estamos definindo um regulamento com uma boa antecedência em relação a sua aplicação porque ele só vai surtir efeito lá quando fizermos os cálculos lá para o ciclo tarifário julho junho julho de 2017 junho de 2018 então estamos fazendo com a devida antecedência aí só antes de comentar o que você sugere eu queria aqui também sinalizar que certamente dessa decisão até pelo nível de digamos assim de discussão que estabeleceu aqui na reunião e no âmbito da audiência pública eu diria assim queria sinalizar aqui se os diretores concordam de que eventuais recursos a essa decisão que terá o nosso compromisso de fazer o nosso melhor esforço de deliberar antes de colocar em prática estou dizendo isso porque naturalmente alguma coisa que está sendo encaminhada aqui como decisão pode não vamos dizer assim não corresponder a convicção ou a expectativa dos diversos agentes legitimamente interessados e como nós temos um prazo razoável para não ficar uma pendência depois eu acho que a gente pode aqui sinalizar com essa esforço que nós faremos eu acho que boa chance de conseguirmos é deliberar antes do de julho portanto colocar em prática porque eu acho que isso dá uma certa sinalização que vamos esgotar e o nosso esforço no sentido de resolver esse processo nesse âmbito administrativo e outra questão que o Reif fala eu acho que naquele encaminhamento que nós vamos fazer das diversas contribuições que endereçam mais a questão para o poder concedente eu acho que naquele encaminhamento a gente pode fazer alguma provocação nesse sentido porque pela mesma razão que eu comentei dos recursos estaria em tempo de uma eventual correção mas isso naturalmente como disse o Reif não é da nossa competência implementar isso só seria possível se houver por parte do governo federal do poder concedente compreensão de que tem espaço para isso e conseguir viabilizar porque de fato na minha compreensão do que você comenta só faz sentido investir nessa alternativa se essa ampliação do prazo não tiver a mesma remuneração que está tendo agora porque senão vai onerar ainda mais o consumidor evidentemente você está dizendo que poderia se estudar uma forma de buscar uma fonte de financiamento que fosse mais módica do que essa para alongar esse prazo para de alguma maneira atenuar esse impacto tarifário e aí um último comentário de minha parte porque quem está nos acompanhando às vezes não compreende com clareza de que o que nós estamos fazendo aqui aquela efeito médio que foi citado no voto na apresentação técnica de 7,17% e que ele é diferenciado de empresa para empresa lá se mostrou quatro empresas que tem uma uma faixa de 6,80% pelo que eu me lembro até 10% alguma coisa então depende da empresa e estamos dizendo apenas do impacto desse efeito não estamos sinalizando de que a tarifa será reajustada nesse patamar pelo contrário nós já recentemente abrimos a audiência pública de uma concessionária no caso a CELP foi relator relator doutor André Pepitone e que ali ainda que tenha sido já colocada a previsão dava um um reajuste ainda abrindo a abertura da audiência pública próximo de zero era um reajuste muito baixo não é isso então nós estamos deixando claro aqui é que o que está aqui sinalizando é impacto desse efeito não é a previsão de reajuste de aumento tarifário para as diversas distribuidores bem algum comentário a mais não estão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator proclama então que a editoria decidiu pela aprovação de resolução normativa para definição dos procedimentos e critérios a ser utilizados no cálculo do custo de capital a ser adicionada a receita anual permitida de cada concessionária transmissora abrangida pela lei 2.783 de 2013 em consonância com a portaria do ministério de minas e energia de número 120 de 2016 eu proponho que a gente interrompa a reunião nesse momento e retornaremos às 14h30 pode ser então retornaremos às 14h30 bom almoço a todos bom almoço Obrigado.